Música Olá pessoal, eu sou a Sabrina e hoje a gente está aqui no Ginásio Municipal de Esportes de Araçoiaba da Serra onde vai acontecer a 32ª edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo. Eu estou aqui com o Johnny, que vai explicar para a gente um pouco como é essa competição e falar sobre esse esporte e a prática dele aqui na região de Sorocaba, não é Johnny? Isso mesmo. Explica primeiro para a gente como que vai ser essa competição, qual é o objetivo dos pilotos que vão participar. Então, a competição funciona da seguinte forma, nós temos alguns alvos já pré-determinados na cidade e o diretor de prova, ele cada dia passa uma tarefa para os competidores cumprir. E esse alvo nada mais é do que um X que o competidor tem que vir voando e jogar uma marquinha no centro desse X. Vai somando pontos para os pilotos que vão participando. Isso mesmo, a somatória de todas essas etapas durante a semana toda que vai se formar o campeão do evento, o Campeão Brasileiro de Balonismo de 2019. Quantos pilotos estão participando dessa edição? Competidores, nós temos hoje 20 pilotos, mas tem mais alguns voos Fiesta que estão vindo que vai somar uns 35, 35 balões. O que o público vai poder encontrar nesse evento, além de ver o espetáculo dos balões, que é muito bonito, como que vai ser a programação para o público em geral? Legal. Aqui nós vamos ter também balões de forma, que é balões de formas especiais. A gente tem um bem emblemático, que é bem assim, no caso não é da sua época, mas é da minha, a nave da Xuxa. A nave da Xuxa vai voar aqui. Nós temos a bandeira do Brasil, que a gente está trazendo aqui para a cidade também. Uma bola de futebol que voa. Uma cegonha representando todas as mamães aqui da cidade. E praça de alimentação, a gente vai ter uma praça de alimentação muito legal, com costela de chão, alimentação para as crianças. Nós vamos ter também um espaço kids, para as crianças brincarem e tal. E um palco com música ao vivo. E explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a diferença entre o balonismo enquanto esporte e enquanto lazer, que acho que as pessoas estão mais acostumadas com essa coisa do lazer, né? Sim, o balão como lazer, as pessoas vêm e voam por aventura, por participar com a família, por um momento, por ser diferente e tal. Por estar no céu, né? Aqui não, aqui o piloto voa sozinho, é um balão bem menor e ele acaba fazendo manobras radicais no céu, né? Tipo, bem radical mesmo. E essa é a diferença do balonismo lazer para o balonismo esportivo. Esse balonismo enquanto esporte tem campeonatos aqui do Brasil e tem um campeonato mundial também, né? Como que funciona? Sim, nós temos o campeonato mundial que é realizado de dois em dois anos e temos o campeonato brasileiro que é realizado todos os anos aqui no Brasil. São sempre em cidades diferentes? Porque assim, todo ano a gente tem que procurar uma cidade que queira sediar o evento, entendeu? E acaba que todo ano uma cidade já manda proposta, acaba querendo ou não querendo, mas já aconteceu de ser dois anos seguidos em outra cidade. Eu acho que está muito propenso, está muito assim, correndo para o lado que ano que vem vai ser aqui de novo. Johnny, falando um pouco aqui da região de Sorocaba, a gente tem em Boituva os voos de balão, a gente já teve também festival de balonismo em Iperó. A região aqui, ela tem uma vocação para esse tipo de esporte, para esse tipo de lazer? Sim, tem sim. O interior paulista, no geral, no geral o interior paulista é muito, né? Por clima e relevo é muito propício para a prática do balonismo, né? Uma das melhores cidades que tem para se voar de balão, pelo fato do relevo, é Iperó. Iperó é onde existe o Centro Nacional de Balonismo, que a gente acaba também organizando alguns eventos lá na cidade. Você falou do clima, o vento ele pode, ele é importante no balonismo, é importante ter o vento, mas também nem tanto. Como que funciona para as pessoas entenderem? Nós precisamos do vento para que nos leve até os nossos alvos. Mas caso no dia não tenha esse vento que a gente precisa, existem algumas tarefas que o diretor passa que a gente fica só voando e não sai do local, entendeu? Chama-se uma mínima distância. Então assim, a gente precisa do vento, mas se caso ele não aparecer nesse dia, a gente também consegue realizar o evento por conta de tarefas que a gente tem para usar nessa questão de quando ele não aparecer. Agora eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que nunca tiveram contato com o balonismo, que podem ver agora aqui de perto na região, né? Entendi. O recado que eu tenho é assim, o balonismo é muito legal, o balonismo é esporte para a família. Venha conhecer o balonismo, traga a sua família para o balonismo, desmistifique essa ideia de que o balonismo é só lazer. O balonismo também é competição, o balonismo também é muita aventura. Esse é o meu recado que eu gostaria de passar para esse campeonato. Johnny, fala para a gente da programação desse evento que vai ter aqui em Araçoiaba. Então, o evento em si, a competição começa na segunda-feira, dia 22, né? Mas a programação para o público no geral, no caso Praça de Alimentação, Espaço Kids, o palco com música ao vivo, começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Eu gostaria de convidar todos para que venham para o ginásio de esportes na sexta-feira, 3 horas da tarde, porque nós vamos ter uma decolagem coletiva. As pessoas podem ter contato com o balão, entendeu? Ver os balões, porque na competição os balões só vão passar em cima, só vão passar voando em cima da casa das pessoas. Então, aqui, na sexta-feira, 3 horas da tarde, vai ser tudo decolagem do mesmo local, que é o 00 Ginásio de Esportes. Johnny, obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações. Espero que o pessoal tenha gostado e que venha prestigiar o evento, né? Isso aí. Eu chamo toda a cidade da região, de Sorocaba, Boituva, Iperó, Serquilho, Tatuí, e, enfim, todo mundo vem a prestigiar que é um evento para a família e muito lindo e colorido. Legenda Adriana Zanotto